O Santos está próximo de acertar a contratação de Brian Gullo. Mas antes de começar o vídeo, peço que se inscrevam no nosso canal, curta o vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma notícia do nosso peixão. Nesta quinta-feira, o Cruz Azul do México utilizou as suas redes sociais para anunciar a rescisão contratual com o atacante. O atleta de 26 anos já tem um acordo firmado com o peixe. O jogador equatoriano chegou ao México em 2019. Ao todo, ele disputou 59 partidas e anotou 12 gols pelo Cruz Azul. Em seu currículo, ele também soma passagens por Tijuana, Emelec e Roncafuerte. Angulo chega ao Santos, portanto, para preencher o setor de ataque, que já conta com Marcos Leonardo, Léo Batistão, Juan Seco e, eventualmente, Ricardo Goulart. O alvinegro praiano também já tem tudo certo com o meio atacante Juan Julio, que anunciou recentemente a chegada do volante Rodrigo Fernandes. Seduzido pelo interesse do Santos, o atacante Brian Angulo conseguiu a liberação do Cruz Azul do México e está em vias de ser anunciado como mais um reforço do peixe. Brian Angulo viaja hoje à noite para o Brasil e amanhã fará exames pelo Santos. Com a chegada de Angulo, o técnico Fabián Bussos terá quatro opções à disposição para ser a referência do ataque alvinegro. Além do mais novo reforço, o treinador contará com Marcos Leonardo, Léo Batistão e Juan. Até o término do Campeonato Paulista, a função de centroavante tinha Marcos Leonardo como dono. Considerando os compromissos do Estadual e da Copa do Brasil, ambos este ano, o jovem de 18 anos disputou 14 partidas. Sendo 13 como titular e marcou 4 gols. O desempenho não foi dos melhores, mas o Menino da Vila ainda desfruta da boa imagem deixada na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando fez 4 gols em 3 jogos e foi fundamental para levar o Santos do rebaixamento. Apesar de não viver uma boa fase, Léo Batistão, que também chegou a ser usado como atacante de lado de campo, vinha sendo a principal sombra de Marcos Leonardo. Ainda buscando o melhor posicionamento dentro do time e uma readaptação ao futebol brasileiro, o jogador de 29 anos não pode ser considerado carta fora do baralho, principalmente depois de marcar o seu primeiro gol com a camisa do Santos no empate por 3x3 com a Ferroviária, em Araraquara, no penúltimo jogo no Peixe pelo Paulistão. Correndo por fora, aparece Juan, que foi promovida ao elenco profissional no início da atual temporada, após ser um dos destaques do Santos no vice-campeonato da Copa São Paulo e o artilheiro das categorias de base do Peixe no ano passado. Com 5 participações desde que foi incorporada ao time principal, Juan já deixou a sua marca uma vez. Com o faro de gol apurado, ele é um dos talentos mais promissores do clube. Número de Angulo Revelado pelo Emelec, Angulo foi contratado pelo Cruz Azul em 2019 e tem algumas convocações para a seleção do Equador no currículo, assim como uma passagem por empréstimo pelo Tijuana, também do México. Nesse período, o centroavante acumula 93 partidas com 23 gols marcados e 3 assistências. O seu melhor momento na carreira foi em 2018, com a camisa do Emelec, quando marcou 30 gols em 46 jogos. Na temporada 21 e 22 pelo Cruz Azul, Angulo participou de 27 jogos, sendo 18 como titular e 9 saindo do banco de reservas, e balançou as redes adversárias em 5 ocasiões. O volante Rodrigo Fernandes foi apresentado pelo Santos nesta quinta-feira em entrevista coletiva na Vila Belmiro. Uruguaio, com o novo camisa 14 do Peixe, disse que já está pronto para estrear na terça-feira contra o Benfica, hora de casa pela Sul-Americana. Com 8 jogos na atual temporada pelo Guarani do Paraguai, Fernandes colocou a disposição do técnico Fabián Bustos. Um tratado para suprir a deficiência do setor de marcação do meio de campo do Santos, Rodrigo Fernandes também explicou suas características. Boa tarde, me considero um jogador muito agressivo, me gostava muito marcar e ter agressividade na metade da cancha, e, bom, acho que posso, como disse, aportar a minha agressividade ao equipe, tratar de jogar bem a bola também, e fazer o melhor que posso para ajudar o equipe. Fernando, como disse, sou um jogador muito agressivo, e, às vezes, muitos cartões amarilhos são por cortar jogadas, que depois podem terminar o gol, por isso tenho muitos cartões. Rodrigo Fernandes disputará a posição com o William Aranhão, que também foi apresentado pelo Santos na última quarta-feira. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal, peço para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso peixão. Meu muitíssimo obrigado e até mais! Tchau! Tchau!